Música Faz tempo que o senhor tá esperando Ai ai Será que o senhor não sabe onde é que tem assim uma lanchonete aí por perto Pra gente poder se alimentar, querer ser forte, saudável, músculo Desculpe, fica à vontade Fica à vontade Calado ele, né? Oi, 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 oi Será que dá pra parar de encortunar o meu modelo vivo? Atenção, atenção O trem do quintal já vai partir Pessoal do Quintal da Cultura Mas, 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 que trem? Que trem? Que trem é esse? O trem fantasma! O trem fantasma! Vamos, ele já vai partir! Vai partir, desce, eu vou pra essa coisa melhor Vai, 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 pode? Devagar, hein? Vai com calma Le Bradley Vai, 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 vai! Ai, no último sequ E vai Não! Fica esperto que a polícia já comece a aviar. A dança das cabeiras, a dança das cabeiras. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 1. 3, 2, 1. Muitos beijos, muitos beijos.